Essa chama não vai voltar do 11 e 20. Abra os meus olhos, hoje percebo que nada foi em vão. O sol que age invade as janelas do coração. E bate no peito e deixa sem jeito te faz lembrar uma vela canção. Porque hoje você faz dor se nem muda a cara pra pedir perdão. Sei que por dentro leva no peito toda desilusão. Chora em segredo, sofre em silêncio, eu sei. Que a vida vai ser bonita e com o tempo eu volto a sorrir. E se ontem você fez dor se sei que amanhã não vai viver sem mim. Não sei porque você já pôs outra pessoa em meu lugar. Eu sinto que assim já foi mais fácil de aceitar. E mesmo se você mudar, querer voltar não adianta mais. A hora que você quebrou aquilo que não vai voltar. Abra os meus olhos, hoje percebo que nada foi em vão. Não sei porque você já pôs outra pessoa em meu lugar. Eu sinto que assim já foi mais fácil de aceitar. E mesmo se você mudar, querer voltar não adianta mais. Agora que você quebrou aquilo que não vai voltar. Agora que você quebrou aquilo que não vai voltar. Não sei porque você quebrou aquilo que não vai voltar. Quem estiver vendo pelo Youtube, dá um joinha, dá um gostei lá pra mim. Se inscreve no meu canal. Quem estiver vendo pelo Face, curte, comenta, compartilha. E vamos esperar lá a próxima terça pro próximo vídeo. Valeu, obrigado.